Olá pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma tradução de um vídeo hoje é de um homem que tem transtorno de personalidade, tem canal no YouTube americano, traduzi o vídeo e venho compartilhar esse conhecimento com vocês que é muito importante a gente saber como eles pensam, como eles agem e a intenção que eles têm, que elas têm ali quando estão se relacionando com as pessoas antes de começar esse vídeo eu quero avisar para vocês que já temos alunos inscritos na nova turma que começa dia 27 de outubro e eu estou muito feliz já celebrando aqui junto com vocês e que venham muitos, aqueles que Deus levantar com o propósito de ajudar outras vidas através da área emocional, com terapia, terapeutas do Senhor aqui na Terra estão sendo turmas, equipes formadas através desse curso de formação é um curso cristão, então é terapia, cognitivo, comportamental, cristão, tem, em vez de ser o TCC, é o TCCC para honra e glória de Deus, a primeira turma nós já temos nossa equipe, inclusive eu quero deixar avisado aqui para vocês que no meu website em breve vocês poderão fazer atendimento, marcar consultas com os terapeutas formados através do curso de terapeuta que eu ministrei e são pessoas já capacitadas para atender, cada um focado numa especialização, são pessoas de confiança e eu tenho certeza que vocês serão beneficiados, beneficiadas através do atendimento com eles, ok? E se você quer ser também um terapeuta, entra aqui abaixo, eu vou deixar o link, o meu website e ali você pode acessar se tiver alguma pergunta, entra em contato comigo pelo WhatsApp que tem lá no meu website também, ok? Vamos ao assunto de hoje, bom, ele fala que narcisistas fazem uma lavagem cerebral, sim, por quê? Porque eles vão mudar a nossa percepção da realidade, vão enfraquecer você, vão trazer aquela coisa de pessoas super evoluídas e pessoas inteligentes vão falar difícil, né? Vão estudar sobre assuntos para ganhar credibilidade de você começar a falar, nossa, essa pessoa é confiável, essa pessoa inteligente, olha que pessoa admirável e aí você vai começar a acreditar mais nessa pessoa do que na sua própria intuição, do que naquilo que você já tem ali, né? E aí você vira uma presa fácil, manipulável, mas é tudo feito de caso pensado, eles e elas pensam em todos os detalhes, eles te escutam, tiram informações e vão mudando aos pouquinhos a sua percepção de tudo, por quê? Porque eles querem que você, né? Elas querem que você, que nós sejamos um objeto, um fantoche, para servi-los, para servi-las. Então, eles aos pouquinhos vão te moldar, vão te preparar para ser esse escravo, escrava, né? Esse objeto para servi-lo ou servi-la. Simples assim, gente. Por isso que vocês podem perceber que desde o início são testes feitos ali. Vão te tratar mal, vão tentar passar por cima de todos os limites que você coloca, dos seus valores, princípios. Por quê? Porque você precisa se anular, deixar de fazer o que você quer fazer, que é o bom para você. Deixar de pensar como você pensa, deixar de fazer aquilo que você gostava antes, que é importante para você, para fazer aquilo que ele ou ela diz para você, que é o melhor. Então, você precisa se anular para poder servi-lo ou servi-la. Caso contrário, como é que eles vão conseguir? Te manipular. Então, muitos deles e delas vão falar para você não fazer algo e se você for firme, ficar na sua realidade. E você tomar sua própria decisão. Peraí, eu não estou fazendo nada de errado, eu tenho o direito de escolher, a vida é minha, livre-arbítrio, que Deus me deu e a pessoa quer tirar. E aí você vai e faz aquilo que você já tinha planejado ou programado. Enfim, eles não vão aceitar. E normalmente o que acontece? Aí eles te descartam, te humilham, tentam fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, como se você não fosse bom ou boa o suficiente. Aí esfregam na sua cara outra vítima para tentar te humilhar. Porque você, como ousas, não aceitar e obedecer essa pessoa magnífica. Entende? Você não se subjugou ao controle, ao poder dessa pessoa. Você seguiu a sua vida, né? Diante daquilo que você é capaz de decidir por você. Enfim, são testes desde o começo que ele vai falar sobre isso aqui também. Continuando. Ele fala aqui, ó. Vão mudar sua percepção das coisas para você ficar preso, presa ao relacionamento. Te moldar para ser um fantoche deles. Fazer parecer bom e certo o que é ruim e errado. Então você tem ali um pensamento e você tem sua própria opinião. Tem nada de errado. E principalmente quando é a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. E aí essa pessoa vai tentar distorcer. Mas parecendo ser algo bom. Já sabendo que não é. Então eles vão fazer com que você acredite nessa mentira. Com um pouquinho de verdade que eles misturam ali. Porque aí consegue te manipular e fazer você acreditar no que eles e elas querem. Mas é você mesmo que vai fazer isso, entende? Eles só te manipulam para que você pense aquilo e veja aquilo como Oh, nossa, é verdade. Na verdade não tem nada de verdade ali. Astúcia do inimigo mesmo. Ok? Aí, olha. Eles têm prazer em ver você desistir do que você quer para fazer o que eles querem. Que foi o que eu acabei de falar. Então se você tem algum princípio, eles vão tentar destruir isso. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Olhando a parte espiritual, são pessoas totalmente influenciadas. São fantoches de satanás. Eles são seguidores de satanás. Só que isso jamais eles vão assumir, né? Eles vão sempre falar que o ruim é o outro. Olhar para si e falar, não, eu que estou fazendo coisa ruim aqui. Eu que sou uma pessoa mal, mal caráter. Imagina, não consegue. Porque tem que passar essa imagem de pessoa perfeita acima de qualquer suspeita. Mas Deus revela, né? Discernimento de espírito. E aí somos prudentes como as serpentes. Então, por exemplo, vamos dizer que você é virgem. E essa pessoa sabe que você é. E você tem a tua fé. E não, isso só vai acontecer o dia que eu casar. Porque é o que diz a palavra de Deus para eu me guardar. Para o casamento. Ok, pronto. Todos os dias, aos pouquinhos, essa pessoa sutilmente vai tentar entrar na tua mente. Vai tentar fazer você achar que aquilo não é nada. Que você não vai te prejudicar em nada. E aí vai fazer aquele love bomb e vai ganhar tua confiança. Daqui a pouco começa a criar o vínculo traumático. Porque você começa a ficar viciada nessa pessoa. Porque afinal de contas, essa pessoa te faz sentir a melhor pessoa do mundo. Te elogia. Já sabe exatamente o que você precisa, as carências que você tem e vai suprindo. Vai suprindo. Você acha que é amor, né? Que é genuíno, que é autêntico. Não. É tudo porque já tem lá o plano lá na frente do que quer conseguir diante disso. E a gente, com a inocência, né? Com a ingenuidade por não ter o conhecimento na época. Acaba caindo sem nem perceber. De novo, a astúcia do inimigo. Ok? Ele vem parecendo ser anjo de luz. Ele finge ser anjo de luz. Ok? Aí, o que acontece? É continuar namorando. A pessoa finge que tá respeitando. Que você só vai ter relação depois do casamento. E aí, a pessoa vai ficar ali. A uns pouquinhos falando. Puxa, tá difícil. Nossa, não sei se eu vou aguentar. A gente já tá junto há tanto tempo. Aí, você chega num ponto e fala. Não, não. Não vou. Não vou. E a pessoa já tá te desrespeitando. Tentando passar por cima daquilo que você já falou. E a pessoa... Isso é falta de respeito, tá? Isso é abuso. E a pessoa começa a ficar ali cutucando pra você ceder. Mas parece que é porque a pessoa realmente tá sofrendo. Que é difícil. Afinal de contas, é homem. Tem as necessidades. Os hormônios, né? E aí, você leva em consideração. Porque pensa que realmente é o sofrimento da pessoa ali. Porque te ama e precisa disso. Aí, você fala. Não, quer? Sai com outra mulher e pronto. Até ali, talvez você não esteja tão envolvido ou envolvida. E eles vão trabalhar firme em cima disso, né? Aí, agora que sabe que você vai ter ciúmes. Só de imaginar esse homem saindo com outra mulher. Tendo relação sexual com outra mulher. Você já vai ficar mal. E é ali onde ele vai conseguir manipular você. Pra você ir lá e fazer o que ele quer. Contra a sua vontade. Contra seus princípios, valores. Desse jeito. E aí, no fim, depois, se sentem poderosos donos. Porque, olha, eu tirei a virgindade dessa pessoa. Olha, eu sou melhor do que Deus. Eu consegui fazer com que essa pessoa fizesse o que eu quis. E não o que ela tinha tão firme e forte diante da fé dela. Veja a maldade. Veja como isso tem a ver com o caráter, sim. O orgulho, poder, controle das trevas. Ok? Só que vai vir de um jeitinho muito sutil. Continuando, ele diz assim. Vão te preparar para supri-los. Esse é o objetivo. Essa lavagem cerebral é pra isso. É pra te usar. Pra você fazer o que ele quer, o que ela quer. Você não pode existir. Você não pode ter vontade própria. Você não pode ter sonhos. Você não pode ter amigos, familiares. Você não pode ter nada. A sua vida é anulada pra você viver agora a vida dele ou dela. Te transformam na pessoa que será boa pra ele ou pra ela. Porque, afinal de contas, eles acham que eles merecem. Eu sei que você está aqui para me servir. Então, faça isso direito. Eles vão te ajudar a você poder ser um ótimo servente ali. Aí ele diz também que alguns pegam vítimas mais jovens. Principalmente quando é homem narcisista, pega as menininhas mais novas. Porque essa pessoa é mais fácil de ser moldada e manipulada. Porque ela não tem consciência. É ingenuidade. Não tem noção que está lidando com um manipulador, uma manipuladora. E, no fim, eles nunca se satisfazem. Daí eles vão pra outras vítimas. Conseguem moldar essa pessoa. Conseguem essa jovem ali fazer tudo que ele ou ela quer. Essa pessoa está ali na mão deles. Servindo a eles. Aí perde a graça. E agora vai pra outra pra fazer o mesmo. Desafio. Quando é mais pra psicopatia, sociopatia, eles adoram esse desafio. Então, continuando. A máscara, ele diz, né? Irá te confundir e fazer você pensar que você está se apaixonando pela pessoa, dos seus sonhos. Porque, na verdade, eles vão montar esse personagem através das informações que nós mesmos damos ali nas conversas. Porque jamais você vai imaginar que você está conversando com alguém, contando coisas da sua vida, se abrindo. E que aquela pessoa está anotando tudo ali pra depois usar contra você. Porque você jamais faria isso. Você não funciona assim. Então, quando a gente está ouvindo alguém, é porque a gente realmente se interessa, gosta dessa pessoa. E a gente vai usar aquilo a favor da pessoa pra ajudar essa pessoa a superar as dores, os traumas. Então, você está ali ouvindo, muitas vezes vão contar história triste pra você simpatizar, pra você se abrir mais ainda, pra ganhar tua confiança. E estão montando essa pessoa que você mesma está falando ali, através dos valores que você tem. E aí, vai vir o príncipe, a princesa, né? Parece ser encantada, encantada. E, na verdade, é o próprio coisa ruim ali. Ok? E aí, ele continua dizendo... As informações que nós damos. E são também outros pedaços que eles vão montando ali nessa pessoa, nesse personagem. De coisas que funcionam em outros relacionamentos, que eles aprenderam com as outras vítimas. Ok? Para parecer um relacionamento incrível, o mais perfeito. E é pra te prender no vínculo traumático. Que aí você não consegue mais sair. Então, eu vou falar que eles nunca amaram ninguém como te amam. Como que não te conheceram antes. Que você é a pessoa que nunca foi tão forte, tão intenso. Que você é realmente a pessoa que ele ou ela pediu tanto a Deus. Um sonho realizado. Que vai ser pra eternidade. Que vai ficar velhinho com você. E aí, você alimenta isso. Você tá ali. Você fala, nossa, Deus entregou o que eu tanto pedi pra ele. Resposta de minhas orações. Olha, essa pessoa é um sonho. Deixa eu beliscar pra ver se é verdade o que eu tô vivendo. Meu Deus, como é lindo esse amor. Aí, você fica lá e eles aproveitam, né? E você fica lá tentando consertá-lo, consertá-lo. Porque eles vão falar que precisam da sua ajuda. Que, ai, eles não conseguem melhorar. Porque isso e aquilo. E aí, você acha que você tá lá pra salvar e ajudar essa pessoa. E essa pessoa tá só usando isso pra aproveitar. Então, o tempo todo, eles estão te testando pra ver como você irá reagir. Como você irá responder. Se você não confrontar eles, eles vão pensar, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo isso. Porque essa pessoa tá permitindo. E aí, continua. Ou, se você reagir ou falar, peraí, né? Isso não é legal que você falou pra mim. Aí, eles vão levar na brincadeira. Ah, eu tava brincando. Você não tem senso de humor. Era só uma brincadeira. Que exagero. Você é muito sensível. Vão tentar puxar todos os seus limites. Ultrapassar todos os seus limites. Tudo que você colocar ali, como eu falei, né? Que é importante pra você. Eles vão tentar passar por cima. Pra ver o poder que tem sobre você. De você deixar de fazer o que você quer fazer. E o que você acredita ser o bom. Pra fazer o que ele quer que você faça. Ou ela quer que você faça. E ele fala assim. Para ver o que podem fazer. E o que podem obter de você. Então, sempre estão te testando. Pra ver o que vai conseguir ali tirar de ti. E como vai poder. Até onde eles conseguem ir com você. Te usar. Eles vão te moldar. Pra servi-los. E irão te testar. E te isolar de amigos e familiares. Mas é de uma forma, gente. Que é cuidado. Parece que é amor. Olha. Essa sua amiga é invejosa. Ela vai tentar separar a gente. Olha, ela ficou me olhando. Ou ele vai ficar olhando. Pra provocar você. Pra você ficar com medo e insegura. E aí você mesmo se afasta. Já aconteceu comigo. Você marca um café com uma amiga. Por exemplo. Que você já não vê há oito meses. E aí ele tá vendo que você vai encontrar com essa amiga. Poxa, pensei que você me amava. E que você ia passar o dia comigo hoje. Caramba. Tava aqui planejando que a gente ia ficar juntinho hoje. Por quê? Porque eles querem te isolar. Te afastar das pessoas que podem te dar suporte. Que vão abrir seus olhos. E te mostrar. Olha, isso aí que você tá me contando. Esse relacionamento a isso. Não é saudável, não. Isso aí é abuso. Ninguém. Eles não querem que você descubra a verdade. Jamais. Porque senão eles perdem essa presa. Pra servi-los e servi-las. Então eles vão tentar de tudo. Muitos te sufocam. Pegajosos. Gente do céu. Você não pode ir no banheiro que a pessoa tá lá. Se você tá no celular, tá falando com quem? Né? E eles fazem isso. Eles podem tudo. Mas você jamais. Você não pode ir numa academia. Não. Tudo tem que ser junto com essa pessoa. Comigo, graças a Deus, nunca deu certo. Isso aí nunca deu certo, não. Essa coisa de pegajoso. Quero meu espaço também. Ninguém merece, né, gente? Mas tem uns que são tão obsessivos. Tão controladores. É um medo de que alguém venha e abra os olhos da pessoa. Não deixa a pessoa fazer nada sozinha. E parece que é porque te ama. Parece que é porque tem medo de te perder. Porque olha, você é tão lindo. Tão linda. Que eu tenho que estar perto de você. Porque senão alguém pode tentar te tirar de mim. Né? Olha como eu te amo. Muitas vezes vão te difamar aos pouquinhos. Se vê que não tá conseguindo te afastar dos seus amigos e familiares. Eles vão aos pouquinhos. Elas vão aos pouquinhos. Falando uma coisinha aqui ou outra ali. Por trás. De que, ai, eu tô tão preocupada fulana. Ai, ela não tá muito bem. Ai, ela não tá falando. Mas assim, como se estivesse cuidando. Preocupado. Preocupada com você. Mas, muitas vezes, essas pessoas vão acabar. Começar a olhar pra você de uma forma. Ver você com os olhos que ele ou ela quer que vejam você. Pra que essas pessoas se afastem de ti. Direto eles e elas fazem isso. Mas, jamais será algo mostrando quem eles são de verdade. Você tem que parecer a pessoa perfeita que está ali preocupado com você. Mas tá tirando toda a tua credibilidade, né? Destruindo tua reputação. Fazendo com que as pessoas pensem, nossa, ela é meio doida, meio doido, né? É melhor ficar longe. Entende? E você não faz a menor ideia. Quando você vê, as pessoas estão te tratando estranho. Né? Estão te evitando. E você não sabe nem o que tá acontecendo. E, no final, ele fala, né? Que, muitas vezes, a gente acaba ficando... Eu nunca tive isso. Graças a Deus. Mas, nossa, com raiva da gente. Como que eu não via antes? Como que eu não... Como que eu permiti? E, aí, ele fala algo que eu acho bem legal, né? E não é sua culpa. Não foi você... Eu falo isso. Eu que escrevi isso aqui, né? Não foi você que enganou ninguém. Não foi você que foi mau caráter. Não foi você que, conscientemente, tentou enganar. Enganar e montou esse personagem pra que essa pessoa ficasse presa ali. Não foi você que tentou sugar essa pessoa e usou coisas ali que essa pessoa te falou contra essa pessoa e a seu favor. Entende? Então, fique com a sua consciência limpa. Ele dá um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que, lá, com quatro aninhos, você não sabia matemática. Né? E, aí, hoje, você vai se culpar por isso? Eu era um burro, uma burra. Porque eu não sabia matemática. Não, você não teve essa educação. Você não tinha essa consciência. Você não aprendeu. Ninguém, né? Você não teve a revelação. Então, assim, no caso da matemática, você teve que estudar. Teve que ter um professor ali te guiando. Ensinando como é que é que faz. Qual é a fórmula. Como é que subtrai. Como é que soma. Como é que multiplica. Como é que divide. Aí, você agora tem um conhecimento. Você sabe. Ok. Mas você não sabia antes. Você não vai se culpar que era burra ou burro? Porque antes você não sabia. A mesma coisa com o transtorno. Você se relaciona com uma pessoa. Acha que essa pessoa tá ali. Que é uma pessoa como você. Você olha o outro diante daquilo que você é. Hoje é diferente. A gente aprende, né? Que nem todo mundo é como nós somos. Nem todo mundo deseja o que você deseja pra pessoa. Nem todo mundo tem intenções boas no coração. Como você tem. Então, não foi sua culpa. Essa pessoa te enganou. Porque essa pessoa não tem temor a Deus. Essa pessoa tentou realmente te sugar. Te enganar. E conseguiu. Por quê? Como é que você iria imaginar sem ter o conhecimento. Sem ter a revelação de Deus. Agora você tem. Então, é assim. Graças a Deus. Deus me protegeu. Me livrou. E ainda me deu a revelação. E hoje eu sei com quem eu estou lidando. Hoje eu sei que essa pessoa, né? Não é uma pessoa boa pra mim. Então, você faz o quê? Você é prudente como a serpente. Se você se afasta. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Que vocês possam aí ter mais conhecimento através dessas informações. Dessa tradução desse vídeo. Esse americano falou sobre isso. Não é nossa responsabilidade tentar consertar ninguém. E, enfim. Por isso que eu digo que é Deus acima de tudo. E aí essas pessoas não podem mais nos tocar. Você saber quem você é. A sua identidade em Cristo Jesus. Você se amar. Saber o seu valor. E viver o propósito que Deus tem pra sua vida. Seja como terapeuta. Seja como... Eu não sei como. Só Deus vai poder falar pra você. Mas vai ser, com certeza, ajudando outras pessoas. Ok? No meu caso, é ajudando com terapia. No caso, ajudando na área emocional. Aqui, através dos vídeos. Através da conscientização. Então, eu creio que muitos de nós também somos levantados pra isso. Principalmente aqueles que Deus deu a revelação. Muitas pessoas não têm a menor noção. Ou muitas vezes até estudam sobre isso. Escutam falar. Mas quando você vive na pele. Aí é outra história. E aí eu creio que tem propósito maior de Deus sim. Porque nada é por acaso e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. É isso, gente. Eu espero ter ajudado. Deixe seu comentário se tem algo a acrescentar aqui. Deixe seu like. Deixe a sua inscrição se vocês não forem inscritos. Um beijo a todos no coração. E se você precisar marcar consulta. Pode entrar lá no meu website. Ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.